Música Uma dica importantíssima Música 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 Olá, estamos iniciando mais um Momento Garage E dessa vez com essa figura aqui Gente muito boa, a Daiane Gaia Daiane, legal hein? Mais uma juntas, mais uma Vamos que vamos hein? Vamos embora Olha, primeiro antes de conversar Vamos brindar a vida A vida Em duas rodas, né? Com cafeza Esse café é muito bom Esse já é o outro paladar, né? Mas gostou também? Gostei, gostei bastante Já tomei um cafezinho antes aqui Numa outra torra, né? Exato Mas muito gostoso Eu sou amante de café, não tem como Dois, motociclistas e amantes de café Daiane Olha só a nossa missão Falar com esse público Sobre dicas importantes Do que fazer com a motocicleta Durante a viagem O que pode surgir e como resolver Olha, depois de algumas viagens longas E tanto sozinha quanto com mais pessoas O que eu vejo que é importante? Eu acho que o principal Tem toda aquela coisa do antes da revisão Mas quando você fez a revisão Você fez com a quilometragem que a moto estava? Ou você fez pensando na quilometragem que você ia chegar na tua casa? Por mais que você se adiante E faça a revisão Não tenha a moto em bom estado Às vezes dependendo da quilometragem que você vai rodar Aquele teu equipamento não vai aguentar tudo aquilo Então A pastilha de freio tá ok Mas pra fazer uma viagem De 10 mil quilômetros Ela vai tá ok? Ou é melhor levar um jogo? Pra fazer uma viagem de 10 mil quilômetros A sua relação Pra quem tem moto concorrente Como que ela tá? É uma relação de 10 mil? É melhor trocar Mesmo que ela aguente 20 Claro Então faça essa troca Ou leve um jogo Mas é melhor faz a troca E guarda aquele que tá meia vida em casa Pra terminar de usar O seu pneu costuma durar 10, 15 mil E a viagem de 10 Leva um pneu traseiro Porque você dias seguidos Numa velocidade constante Pode ser que ele se desgaste antes Ela faz o que eu vou falar agora Ela troca Eu troco tudo Ela troca tudo Eu troco tudo Realmente Então por isso que eu intervi aqui Porque ela troca E é o que a gente recomenda Viagens de 10 mil quilômetros pra cima Já imagine que você pega Tudo que você tem Semi-novo Meia-vida Deixa tudo guardado em casa Deixa guardado em casa Porque na volta você usa Não vai perder Exatamente E você evita muita chateação Muita chateação Eu vou dar um exemplo meu Eu me planejei fazer uma viagem De 10 mil quilômetros Só que eu resolvi Antes de voltar pro Brasil E deixar o nosso lado Porque eu vi que assim Esse tempo do deslocamento Três, quatro dias pra ir Três pra voltar E aí você olha Pessoa para aérea Quando a viagem Eu sou assim Quer saber? Eu posso deixar minha moto aqui Tinha onde deixar E tudo mais Tinha essa possibilidade E aí? Agora eu vou voltar Pra viajar com a moto Você já Assim Foi uma entrevista Foi uma mudança de plano Sem dúvida Então se eu não tivesse Saído do Brasil Do início Se eu viajo Com todo meu equipamento Ali trocado Zero quilômetros Eu teria que pagar O preço do país Que ele faz Em estado e na Argentina É muito mais caro Que no Brasil E às vezes nem encontra Nem encontra Tá bom Tudo trocado Tudo lindo Maravilhoso Planejado Dez mil quilômetros Perfeito Vai aguentar com certeza? Claro Depende da mãozinha Sim Eu acho que uma outra coisa Durante uma viagem longa É que não é uma competição Você está rodando No final de semana Uma competição Ou alguma coisa Você vai dar o máximo De você Agora se você tem Cinco Dez telhas Pra mais Dias Na estrada Você tem que pensar Que tudo Ali vai ser usado Intensamente A sua bota A sua calça A sua jaqueta A sua moto E você também O corpinho É bem isso Você tem que moderar Moderar Se você pilotar O tempo inteiro Uma velocidade muito alta Isso vai exigir De você Muita atenção Muito foco E o nosso corpo O músculo Tende a contrair Você vai ficar O dobro Descansado E muitas vezes Você anda Tudo aquilo Você começa a prestar Então nas viagens O quanto você vai chegar antes Porque você vai ficar atrás De um caminhão Você vai parar Para comer Aí você se cansa mais No final do dia Você acaba parando mais Você vai gastar mais combustível Então a autonomia Vai diminuir Muitas vezes No final das contas Você se desgasta Você se coloca no rosto Entendeu Entendeu E você chega meia hora Antes de quem Manteve uma velocidade E não faz isso As muitas viagens Dentro de uma viagem Que você está tão tenso Você não curte nada Você acaba chegando meia hora Antes Uma hora Como é que você trata A questão da manutenção Na viagem Como é que você decidiu Sobre as ferramentas Adequadas Você costuma levar E de que forma Que você Teve esse conhecimento De o que levar Primeiro Eu busquei conhecimento Porque como eu sempre Gostei muito de viajar sozinha Nem todas as viagens Eu faço sozinha Mas alguma assim Eu fiz curso de mecânica E não é um workshop É um curso Né De que é Eu realmente fiz um curso Afinalizante mecânica E Como foi um curso Se não é uma prática Ensino Uma pretensão De ser uma profissional da área Hoje eu tenho conhecimento De se acontecer qualquer coisa Com a moto Às vezes eu consigo Diagnosticar Ou pelo menos Eu consigo ter uma ideia Se eu posso chamar um bicho Ou se eu posso parar Se eu posso continuar Alguma coisa assim Ou a peça que vai comprar Vai comprar Mas antes disso Eu conversava muito Com um mecânico Que fazia a revisão da minha moto Então Eu tenho a Alcocina Né Na São Paulo Que a Iron Machine Faz a revisão da minha moto Então Eu sempre converso com ele Sobre o desgaste O que levar O que fazer Que ferramentas são importantes Porque as marcas As diferentes marcas de motos Elas sempre tem Ferramentas específicas Sim Eu tenho uma GS Que eu acho que eu vou viajar Então assim É a chave torta Da GS Elas tem as ferramentas Elas tem as ferramentas Embaixo do banco Do garupa Que são básicas Que vão te auxiliar Em muita coisa Mas se você tem Um conhecimento a mais E você tem uma possibilidade De se virar um pouco mais Que a média Da pessoa É importante você Eu tenho assim Mas são poucas coisas São duas ou três chaves a mais Que eu levo Além, claro, do básico Um tipo de reparo De pneu Ele é um pneu Sem câmera Então é um tipo de reparo Com macarrão E tal Não pode usar vacina Porque tem um sensor Exato Então assim Você conhecer a sua moto E você elencar E gente Não é muita coisa É tudo isso Cap Dentro Um compressor Que eu ligo No somado Olha 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 Muito compacto Muito compacto Tá vendo aquele que tá lá No fundo aqui Aquilo é pra GS 1250 e 1200 E pra As 800 É É pouquíssimo É um estojinho Que você inclusive Ajuda o seu amigo Mas é bom Às vezes Sabe Gaia É compartilhar Eu por exemplo Na última viagem Eu não fui sozinho Nós criamos até uma planilha De Excel online Com uma lista de coisas Que deveríamos todos levar E assim Cada um A específica da sua própria moto Tá Não tinham motos iguais Então cada um levou à toa Mas se tem duas GS Duas Ducati Duas Teneré Duas fábricas Tu indo uma viagem Compartilhe Né Pra ninguém levar peso à toa E Alguns dias Entende assim Igual a gente que te repara de primeiro Se foi assim Tudo pode ser compartilhado Eu levei o compressor Então A outra pessoa não levou o compressor Então Isso Esse planejamento Ele é simples Né E é simples E hoje Pouca bagagem E hoje por exemplo Eu já mostrei pra vocês Em outros programas O compressor que eu tenho Cabe no bolso da jaqueta É uma coisa Muito fácil E Claro Você tem que prever Que os pneus Sem câmera Também Podem necessitar De uma câmera Então Uma câmera intermediária Por exemplo A moto dela É 19 na frente E 17 atrás Se ela levar uma 18 Vai atender As duas Por quê? Por que você tem que botar uma câmera no pneu sem câmera? Dependendo do conforto Se o furo não for possível de consertar com o reparo Às vezes um pequeno raso Mas eu fizer um ponto aí com o pneu sem reparo Quando você chega em algum lugar Mas tem uma outra coisa muito importante Pra fazer remendo? Não Pra usar a câmera no pneu sem câmera Quando bate a roda E amassa a roda Ela não retém o ar E aí Pra desamassar essa roda Só um cara muito bom Então Uma câmera Compartilhada Se for Muita gente Ou a bom da câmera É que você pode amarrar na moto Você não precisa Criar volume Estamos terminando aqui O Momento Galar de hoje Com dicas importantes da Galena e Gaia E com certeza Vamos continuar No segundo capítulo Falando sobre o mesmo assunto Valeu, Gaia O Momento Galar de hoje